Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! A Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Itapes promove no dia 11 de maio a grande festa do pastel em benefício da associação. O evento conhecido na comunidade como Pastel Apaiano será realizado entre as 16h e 20h na sede da APAI, com a venda de pastéis deliciosos a apenas R$ 3,50 cada. Anote aí na sua agenda e participe!